Olá amigo, seja bem-vindo ao nosso programa Apocalipse, medo ou esperança? Eu estou muito contente porque nós estamos juntos outra vez. Muito obrigado por ter trazido a sua família. Temos recebido ligações, e-mails de pessoas perguntando a respeito dessas verdades tão grandiosas que Deus tem deixado em seus livros, os livros da Santa Bíblia. Pegue a sua Bíblia agora, vamos estudar a respeito dela. Vamos ver o que o Senhor Deus quer que entendamos a respeito das verdades da Bíblia. Mas antes, vamos orar. Vamos pedir ao Espírito Santo que fale conosco, que nos ensine. O Espírito Santo é o nosso professor. Vamos orar agora? Misericordioso Deus e Pai, muito obrigado por ter nos deixado a Bíblia. Ajuda-nos agora a entendermos as tuas verdades. Envia-nos o teu Santo Espírito, batiza-nos em nome de Jesus. Amém. Você se lembra que Deus ordenou a construção do santuário no deserto? Aquele santuário para o povo de Israel. Isso havia acontecido para que os crentes do Antigo Testamento tivessem uma lição objetiva das verdades espirituais e eternas. Os sacrifícios feitos e presenciados pelo povo eram dramáticos audiovisuais destinados a mostrar a gravidade do pecado, assim como o preço do resgate que seria pago por nosso Senhor, a imensidade de sua graça e os diversos aspectos do juízo divino e a erradicação final do pecado neste mundo. O tabernáculo do deserto foi substituído pelo templo de Salomão. O templo de Salomão foi substituído pelo de Zorobabel, que por sua vez foi substituído pelo de Herodes. No ano 70 d.C. se cumpriu a profecia de Jesus de que não ficaria pedra sobre pedra daquele templo. Embora a Santa Bíblia diga que Deus deseja morar em nós, templos vivos, o Apocalipse fala de um templo real, do qual aquele daqui da terra era só uma figura ou ilustração. O estudo do significado das diversas cerimônias do santuário terrenal e da obra de Cristo no santuário real, o santuário do céu, nos dará uma compreensão mais profunda do plano da salvação e da erradicação completa do mal. Você gostaria de saber o que Deus planejou para que terminasse para sempre o problema do pecado nessa terra? De acordo com o Apocalipse, o que foi que João viu no céu? Abre a sua Bíblia em Apocalipse 11. Vamos abrir a Bíblia? No nosso livro que estamos estudando, que estamos tentando compreender as verdades de Deus, e Deus tem sido tão pródigo conosco, nos fazendo compreender cada uma dessas verdades. Apocalipse, capítulo 11, verso 19. Vamos ver juntos, diz o seguinte aqui. Abriu-se no céu o templo de Deus. A arca da sua aliança foi vista no seu santuário, e houve relâmpagos, vozes e trovões, terremotos e grande chuva de pedras. Você percebeu? Aqui em Apocalipse fala de um santuário no céu, aonde Jesus está, aonde Deus está. Esse santuário aqui diz, é no céu, no templo de Deus. Aquele que foi feito na terra era somente uma figura ou símbolo do santuário que existe no céu. Existem outras referências no Apocalipse ao santuário de Deus que está no céu. A gente sabe de alguns exemplos disso em Apocalipse 7, verso 15, em Apocalipse 14, verso 15 e 17. João descreve até alguns móveis que viu nele, tais como altar, arca da aliança e incensário. Quem é o sumo sacerdote e ministro deste verdadeiro tabernáculo? Você sabia que no Antigo Testamento, no templo que Deus mandou construir, existiam sacerdotes e sumo sacerdotes? Agora, quem é o sacerdote e sumo sacerdote no céu? Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 8. Hebreus fala bastante a respeito do santuário do céu. Quando você entende essa verdade, muita coisa fica clara para você a respeito das coisas celestiais, do que Deus espera que nós entendamos. Hebreus, capítulo 8, verso 1 e 2. Eu vou ler com vocês. Interessante isso. Os símbolos do santuário eram audiovisuais de uma realidade. A realidade de que Jesus, o que ele fazia, o que ele faz no santuário celestial. Havia alguma relação do santuário da terra, do Antigo Testamento, com os serviços do céu? Abra sua Bíblia agora em Êxodo 25. Em Êxodo 25, você encontra estas verdades claras de Deus para nós. Lembre-se que tudo que existe no Velho Testamento tem que existir algum paralelo no Novo Testamento. Êxodo, capítulo 25, verso 8. Veja aqui o que Deus pede e o que Deus nos ensina e pediu que fizesse. Interessante que quando nós aqui na terra pensamos em fazer uma casa, nós pensamos numa casa grande, com alguns quartos, salas. E imaginamos uma série de móveis para que nós possamos morar ali com a nossa família. Quando Deus quis morar nessa terra com seus filhos, ele deu instruções específicas de uma casa onde ele queria morar. Este verso que vamos ler agora, em Êxodo 25, verso 8, dá a descrição do momento em que Deus disse isso. Leia junto comigo, olha. E me farão um santuário para que eu habite no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Você gostaria de saber como foi essa casa de Deus? De que jeito que ela era? A casa que Deus deu à planta ensinou como fazer? Estas coisas eram figuras e sombras das coisas celestiais. Assim como Moisés divinamente foi instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois ele disse, vê, faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Além do átrio ou pátio, quantos compartimentos tinha esse santuário? Eu gostaria que você olhasse agora a figura que eu vou colocar aqui, para que você veja. A casa que Deus pediu que fosse feita para ele, esta casa, tinha que ter somente dois cômodos. Não dez, quatro, cinco, simplesmente dois cômodos. Um dos cômodos, a partir desta cortina azul que você está vendo, para trás, era chamado de lugar santo. Da cortina em diante, era chamado de lugar santíssimo. E que móveis ele pediu que colocasse dentro da casa dele? Eu queria que você acompanhasse. Veja bem. Neste lugar santo, era para ter somente três móveis. Simplesmente três móveis. Um móvel, que era aquela mesa mais distante, chamava-se mesa, onde existiam doze pães. Seis pães de um lado, seis pães de outro. Jesus é o pão da vida. Em frente da mesa havia um candelabro com sete lâmpadas, mostrando os sete tempos que haveria de acontecer durante esse tempo dessa terra. Estamos no final do sexto milênio. E também, Jesus é a luz da vida. Para frente, ali onde está o sacerdote, como você está vendo, havia o altar de incenso, que ficava de frente da cortina, esse altar de incenso. Ali era onde este sacerdote pegava aquele instrumento que você está vendo, chamado turíbulo, e então mandava incenso para o outro lado, para o outro compartimento chamado lugar santíssimo. Quantos móveis havia neste outro compartimento, ou outro cômodo, chamado lugar santíssimo? Só havia um móvel. E o móvel que havia lá era a Arca da Aliança, onde dentro dele, daquela arca, estavam os dez mandamentos. A vara de arão que floresceu, e também ali estava um pouquinho do maná que Deus havia mandado que fosse guardado. Em cima dessa Arca da Aliança, haviam dois querubins, virados um de frente para o outro. E no meio dos querubins, ficava o nosso Senhor Deus. A presença visível de Deus, chamada Sheik-Nah. Era a glória de Deus que aparecia ali. Está claro para você? Este templo antigo que Deus mandou fazer para que ele morasse dentro, ele tinha somente dois cômodos, um chamado lugar santo e o outro chamado lugar santíssimo. Quem entrava nesses compartimentos? Quem que era responsável por entrar nesses compartimentos? Hebreus capítulo 9, abra novamente sua Bíblia em Hebreus capítulo 9 e o verso 6 e 7. Eu vou ler para você. O que você compreendeu? No lugar santo, somente os sacerdotes, mas no lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote. E no átrio, por fora, os pecadores arrependidos. E que serviços eram realizados no santuário? Vá na sua Bíblia, no livro de Números, Números 28. Vamos ver juntos. Números. O livro de Números também é bastante claro. A respeito destas verdades que Deus quer que entendamos com relação ao santuário. Aliás, o Velho Testamento é bastante pródigo a respeito da construção desse santuário, de que maneira foi que Deus fez e queria que fosse feito cada um desses detalhes. Números 28, versículo 3 em diante. Diz o seguinte. O que você acabou de compreender? Você sabe, o pecador comum, como eu, como você, tínhamos que ir ao templo, sempre que havia pecado em nossa família. Nunca sem um cordeiro. Nós tínhamos que levar um cordeirinho de um ano, sem defeito, sem mancha, até a entrada do templo. O que tinha ali na entrada do templo? Ou pátio? Ou quintal? Neste pátio havia um altar, que era o altar de sacrifício. E então, junto com o cordeirinho, o carneirinho que nós levávamos, chegávamos até ali e o sacerdote, então, nos ajudava no sacrifício. De que maneira que isso era feito? Era confessado o meu pecado, o pecado do pecador, em cima da cabeça daquele cordeirinho. Simbolicamente, o pecado do pecador era passado para o cordeirinho. E então, eu mesma tinha que matar o cordeirinho. Se eu vivesse no Antigo Testamento, eu teria que ter esse tipo de responsabilidade. Aliás, quem fazia essa prática teria que ser o sacerdote da casa. No caso, meu pai ou meu esposo. E então, esse cordeirinho era morto. Por quê? Porque o salário do pecado era a morte. A quem representava esse cordeirinho? Representava o Senhor Jesus Cristo, que um dia viria a morrer pelos pecados das pessoas. E junto com aquele sacrifício, estava terminada a minha parte na resolução do meu problema. Mas o sacerdote tinha que pegar o sangue daquele animal, entrar dentro do lugar santo, na primeira parte da casa de Deus, e oferecer o sangue que foi morto daquele animalzinho, o sangue daquele animal, que continha então o meu pecado, para que ficasse registrado perante Deus que eu havia pedido perdão. Pode parecer meio complicado à primeira vista, mas isso era feito todos os dias. Lembre-se, sacrifício contínuo de manhã e à tarde. Havia horário certo para que isso fosse feito. Em Levítico 4, você encontra outra descrição interessante. Levítico capítulo 4, abra sua Bíblia em Levítico. Toda vez que você lê, que você estuda essas verdades, elas passam para a sua mente, para a sua memória. E você então é capaz de explicar isso para as pessoas. Levítico capítulo 4, verso 2. Eu vou ler com vocês. Agora veja também no verso 27 do mesmo capítulo. Diz o seguinte. Eu gostaria de chamar a sua atenção. Veja novamente um detalhe aqui. O sacerdote pegava o sangue do cordeiro que continha o pecado confessado do pecador e trazia dentro do lugar santo até o altar de incenso e colocava com o seu dedo o sangue deste animalzinho morto em cima das pontas do altar. E uma parte deste sangue aspergia na cortina, a cortina que separava os dois compartimentos. O que significava isso? Cada pecado ficava registrado como pecado confessado e perdoado. Havia passado do pecador para a oferta, para o cordeiro. O cordeiro representava Cristo. E o que representava então esta cortina? Onde tinha que ficar marcado o sangue que continha o pecado perdoado. representava os livros do céu, onde ficam registrados ali todos os nossos pedidos de perdão. Você já pensou? Todos os dias aconteciam sacrifícios. Todos os dias sempre aparecia alguém com algum tipo de pecado para ser confessado. E todos os dias o sacerdote entrava no lugar santo, colocava o sangue nas pontas do altar de incenso e também aspergia sangue naquela cortina. Imagine quantas vezes isso acontecia durante o ano. Mas Deus tem saída para todas as coisas. Essa cortina ficava suja. Essa cortina ficava manchada ali na presença de Deus. Abra sua Bíblia em Levítico 16, para que Deus mostre para você o que é que Ele criou para que estas coisas fossem acertadas. Levítico, capítulo 16, o verso 29 e 30. Vamos ler juntos. Só para que você veja que coisa interessante. Isto vos será, por estatuto perpétuo, no sétimo mês, ao dez do mês, afligireis as vossas almas e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Por que neste dia far-se a expiação por vós para ser despurificados? Diante do Senhor sereis purificados de todos os vossos pecados. Passe para o verso 32. O sacerdote que for ungido e ordenado para administrar o sacerdócio no lugar de seu pai fará expiação por as vestes sagradas de linho e fará expiação pelo santíssimo lugar, pela tenda da congregação e pelo altar e pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isto vos será, por estatuto perpétuo, para fazer expiação pelos filhos de Israel de todos os seus pecados uma vez por ano. E fez Arão, como o Senhor ordenara Moisés. Eu gostaria de chamar a atenção de você para mais um detalhe. Vejamos novamente aqui, por favor. Você se lembra que o sacerdote pegava todos os dias o sangue do cordeiro e trazia aqui no lugar santo e colocava em cima do altar de incenso. E também colocava um pouco daquele sangue aspergido sobre a cortina. E aquilo tornava durante o ano inteiro vários pecados na presença de Deus. Mas o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele então entrava no lugar santíssimo e fazia limpeza completa de toda esta região. Como isso acontecia? No décimo dia do sétimo mês, o sumo sacerdote pedia que trouxessem dois bodes e lançava-se sorte sobre eles. Isto está escrito no capítulo 16 do livro de Levítico. A sorte que era lançada sobre os dois bodes, um então se tornava o bode para o Senhor e outro o bode para Azazel. Azazel significa o inimigo de Deus. O bode que era para o Senhor, o único que importava realmente nesse momento, era então morto, sacrificado pelos pecados de toda a congregação e do lugar santíssimo e da tenda da congregação. Como isso acontecia? O sumo sacerdote, depois de oferecer um cordeiro por ele mesmo e por sua família para resolver o problema dele mesmo, então sacrificava o bode, que era outro animalzinho, aqueles das sortes. Então, quando sacrificava o bode, pegava o sangue do bode e entrava então com este sangue dentro do santuário. Passava por todo o lugar santo, atravessava então a cortina e passava para o lugar santíssimo. Antes disso, ele nunca podia entrar no lugar santíssimo sem que ele levasse muito incenso na presença de Deus. O incenso significa as orações do povo de Deus nessa terra. E então o lugar santíssimo ficava lotado de incenso, representando as orações dos filhos de Deus. E com o sangue daquele bode, ele então chegava dentro do lugar santíssimo e aspergia o sangue daquele bode sobre a tábua dos dez mandamentos que estava dentro da arca do testemunho. Lembra que nós comentamos isso hoje? Dentro da arca. E então aspergia lhe dizendo, nós quebramos a sua lei, estamos trazendo sangue. Não existe como remir qualquer pecado sem sangue inocente. Então aspergia sobre as tábuas. E depois disso, ele limpava todo o local. Trocava a cortina que estava marcada com sangue durante o ano todo, colocava uma cortina novinha. E o interessante que eu preciso explicar para você, este sacerdote entrava no lugar santíssimo com uma corda amarrada na cintura dele. Para quê? Esta corda, ela tinha que ficar lá fora com uma outra pessoa olhando e vendo. Nas roupas desse sumo sacerdote, haviam alguns sinos romãs que ficavam fazendo sinais enquanto ele estava andando, para que as pessoas soubessem que ele não havia morrido na presença do Senhor. Caso este sumo sacerdote entrasse na presença de Deus com pecado, ele era morto na presença de Deus. E as pessoas não podiam entrar ali. Lembra? Nenhuma das pessoas podem entrar normalmente sem intercessor na presença de Deus. O sacerdote e o sumo sacerdote, caso o fizessem, teriam que ser retirados de lá através da corda. Era puxado aquela pessoa de lá de dentro, caso o som daquelas campainhas na sua roupa parasse de fazer sonido. Compreendeu? Quando ele acabava de fazer totalmente a limpeza deste local, ele saía dali e vinha para fora da tenda do tabernáculo. Quando saía fora, as pessoas do povo de Israel que não haviam pedido perdão, não haviam feito aquele trabalho contínuo de manhã e de tarde para resolver os seus problemas, para pedir perdão por seus pecados, estas pessoas eram eliminadas do meio do povo. As que não tinham pedido perdão eram mortas. Mas a quem representavam todos os sacrifícios do Antigo Testamento? Em Hebreus você encontra essa resposta. Vamos novamente à Bíblia? O livro de Hebreus te dá esta resposta clara para que você possa compreender. No livro de Hebreus, no capítulo 9, versículo 9, você encontra isso. Esta é uma parábola para o tempo presente, em que se oferecem tantos dons como sacrifícios, que quanto à consciência não podem aperfeiçoar aquele que presta o culto. Não passam de ordenanças de comidas, bebidas e várias obluções impostas até a época da Reforma. Mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, e não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santo dos santos uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. Meus queridos, João, o escritor de Apocalipse, disse em São João 1, versículo 29, No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E em Apocalipse, capítulo 1, verso 5, diz, Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados. Queridos, os sacrifícios do Antigo Testamento eram somente uma demonstração do que Jesus representa ao tirar o nosso pecado. O santuário ilustrava a obra mediadora de Cristo. Jesus é o único e suficiente mediador. Somente ele é o autor da superior aliança. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Após dar-se a si mesmo pelo pecado, Jesus prossegue agora, a sua mediação por nós, no lugar santíssimo do santuário celestial. Na próxima semana, nós vamos entender qual é o trabalho que Jesus está fazendo agora por mim e por você. Que tipo de trabalho Jesus faz? Agora eu quero orar por você. Vamos orar por você e por sua família. Misericordioso Deus e Pai que estás nos céus, eu louvo o teu nome, Senhor, por esse plano tão lindo, tão perfeito, o plano da redenção do homem. Obrigado porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Obrigado porque Jesus Cristo é vencedor. Eu te peço que o Senhor abençoe essas pessoas que estão estudando conosco em casa. que o Senhor as encha do teu poder e faça, Senhor Deus, elas entenderem que fazem parte do grande plano do Deus do universo. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.